E um caminhão carregado com placas de granito saiu da pista e desceu uma ribanceira às margens do quilômetro 46 da BR-262, próximo ao distrito de Realeza, em Manhuaçu. O acidente foi na manhã dessa terça-feira. A carga de pedras ficou espalhada pelo caminho percorrido fora da pista. O veículo seguia de Cachoeiro de Itapemirim, região das pedras, no Espírito Santo, para a capital Belo Horizonte. O motorista e o carona, que é a esposa dele, foram socorridos pela equipe do SAMU para um hospital de Manhuaçu com ferimentos leves. Graças a Deus, né? Está aí mais um acidente registrado na nossa região.